O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assina termos de compromisso de infraestrutura no Porto de Santos, no litoral paulista, e fala sobre as cobranças para a privatização. A repórter Camila Yunis tem os detalhes. Recém-empoçado, o Silvio Costa Filho deixou bem claro. O governo federal não tem a intenção de privatizar o Porto de Santos. No entanto, o ministro destacou que existe sim a possibilidade de desenvolver uma parceria público-privada. Nós não iremos privados ao Porto de Santos. O que nós vamos fazer é o quê? É melhorar o lado de Pomina, a governança do Porto. É trazer a iniciativa privada para perto. É fazer as obras de infraestrutura que estão pendentes, como a ferrovia, como a mobilidade urbana de acesso, como o túnel de Santos, que é fundamental, como as requalificações das áreas urbanas. A gente vai ter aqui uma requalificação turística, que é fundamental, ao estilo do Porto Madeiro, lá na Argentina. E tudo isso vai atraindo turistas. Costa Filho assumiu a pasta no dia 13 de setembro, na reforma ministerial feita pelo presidente Lula. O ministro é do mesmo partido do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, o Republicanos. No entanto, Tarcísio tem como uma das principais bandeiras a privatização do maior porto do Brasil. Durante a coletiva de imprensa, Costa Filho reiterou o encontro da próxima segunda-feira entre o presidente Lula e o governador de São Paulo, e afirmou que esse é o momento para deixar de lado as diferenças. Na próxima segunda-feira, dia 25, estará presente lá a São Paulo capital o presidente Lula e o governador Tarcísio juntos para poder fazer o anúncio do túnel de Santos, que é muito importante para a região. Eu acho que o momento agora, mais do que nunca, é esquecer a eleição, é esquecer o divisionismo e a hora de unidade para ajudar o Brasil. A expectativa é de que o governo de São Paulo tenha um repasse de 180 bilhões de reais do novo programa de aceleração de crescimento. E é por meio deste recurso que a gestão estadual prevê construir o túnel de ligação entre Santos e Guarujá. Nesta quinta-feira, o ministro Costa Filho assinou três termos de compromissos de infraestrutura no Porto de Santos. A construção da segunda fase da Avenida Perimetral de Guarujá, um estudo de expansão da poligonal do Porto de Santos e a construção de quatro novos berços nas áreas dos combustíveis. Silvio Costa Filho assinou ao ex-chefe da pasta de portos e aeroportos, Márcio França, e afirmou que ele segue ajudando nesse processo de transição.